Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protegida existe uma ponte romana chamada Ponta de Segura? A Ponta de Segura é uma ponte romana localizada na freguesia de Segura, com seio de Idanha à Nova, no distrito de Castelo Branco. A ponte segura mantém a estrutura base de origem romana, apesar de o tabuleiro já ter sido reconstruído séculos depois. Esta ponte foi mandada construída pelo imperador romano Trajano. Durante o século II, na rota que ligava Mérida, na Espanha, a Antiga Egitânia, nome romano dado à atual Idanha à Veda. E tu, sabias da existência desta ponte?